Bom, meu nome é o programa Curaçao On, meu nome é Tadê Isê Dandil, Amida Bex Martínez. Bem-vindo ao nosso programa, essa imagem começa a mesurar com o Encel Air, com o de um combino de fonte que está sendo bastante coisa bonita. Também na For Pay More, com uma colecção nova, agora que nós vamos começar. Preto, blanco e blau escuro na mora, vai na colecção com a capa de rainha. E um combino de fonte argentino, exceto no gaúcho. Seguindo da minha parte culinária, esta é a Dynastia para a combina chinesa. E, por suposto, nós vamos introduzir e instalar o novo de Renacer Spa. Mas nós não podemos fazer a forma dos animais. E é a pedra que nos faz mais consciente do cuidado do animal. Pensei que Andro Berri apixitar, dígamos assim para mostrar toda a parte de fonte que nós vamos para adotar. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. a março, tudo o que está por copugalinha, a metade de preço, pois não vamos perder isso aí. Nós chegamos agora, só um pouco imagina a metade espetada para R$19.95 só, a de uma espetada coxinha, aqui na espetada no dia 6 pavos, pois o que é o mito, o picanha para R$19.50, e na encargo R$17.50 só. Alô, aqui na espetada. Já webz, despues de trabalho, passa na espetada, você já webz, você tem 10 florins de descuento, de uma espetada completa, e 5 florins de descuento de muita espetada. Disfruta! E você é amante de sangria e de boa comida, aqui na espetada não tem um sangria, não é o bisavo, portanto, fica encantado com ele. A ver, você já vem e a sangria está gratis. Vem comer aqui na espetada e bebe quanta sangria que você quer. Já sabra, está um dia especial do weekend. Você tem que ficar, você tem que ficar de uma espetada. o último aí de Goize Seap Andele. 5 florins da confeta. Vem, amante do comida e a copa de vinha Goize Seap Andele. Depois, quando começar a uma espetada, antes de comer com toda a família, ou com algum grupo de amistades, estamos fazendo um dia livre com você. Você tem que ficar de uma espetada. que é tudo que você pode comer para o nosso Cusine Corte de Ata. Música Mestre Frodo, eu sou Pablo Frederico E então você tem diferentes smaques de ice cream de yoghurt Com diferentes toppings também E então você tem uma dieta básica ideal para sobrante fat-free e sugar-free E então você tem um diabético também Para não colocar um bom mês e não desfrutar de um bom ice cream de yoghurt E então você tem um bom smaque Mas também você tem uma boa saúde Música 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 Tanto a gente como a gente que se preocupa para sua aparência Porque o Renacer Spa tem um profissional que ajudamos para baixa medida Acesse facial, acesse bollente blanco Diferente tratamento Não está na cerca de Tensmole Mas aqui nós vamos abrir um filial na Salinha Diferente de Autocity E nós vamos abrir um tour de serviço e um tour de profissional E um bom dia Renacer Spa What é a instalação? E tem de Marisabel Tura de tratamento que o Nanta oferece Le apresentamos nossas novas instalaciones Agora em Salinha, Renacer Spa Enfrente de Autocity En la rotonda de Salinha Encuentran nossas novas instalaciones de Renacer Spa É um lugar integral Donde o conceito da belleza Você pode ter de tudo em este lugar Este é o nosso quarto especial de tratamento de relajación para parejas Para Coco Massage É importante porque este quarto Tiene la privacidade para 2 pessoas Para realizar os tratamentos de relajación Esta habitación É o quarto especial que tenemos Para relajación de Wellness, Healthy e Spa Temos nossa cápsula E nós também realizamos tratamento de sauna Envolturas corporais Bichidouche Que pode ter terapia de hidromasaje Allí ao costado Também temos Se levantamos isto Hay um jacuzzi também Para fazer hidromasaje Aqui temos o equipo de Lipo Laser E a máquina de Endermology Que é o masaje Que se realiza Com a máquina de succión Que se viste na masa blanca E se faz um masaje profundo por todo o corpo moldeador E por introdução de nossas novas instalaciones Aqui nesta linha Estamos ofrecendo análisis De sua pele e rostro Ou do corpo corporal Segundo sua necessidade Se você o requiere No área de redução e moldeamento corporal Ou se você o requiere No área de rejuvenescimento facial Eles estamos dando análisis completamente gratis En un solo edificio Un solo concepto integral de belleza Por favor no se lo pierdan Los invitamos a conocerlo Eastern Dynasty Sempre nos recomendamos Estar em sei E vi aqui Que corda boso Com a Eastern Dynasty Tem dois minutos Se você come com comida chinesa Quando você vai Com o caminho Bota nela Bota nela Bota nela Mas não é isso Se você come chinesa original Põe um minuto Com a comida chinesa original Com a comida chinesa Os gostam de conhecer Da Easter Dynasty Aqui na Palo Blanco Com a comida original chinesa De verdade Me esta condena Pasou toda gente A ving Que non esta a conusser A enjoy Easter Dynasty Si ainda Vono a ving por ver É com a comida chinesa Má é isso E veja Me asora T Wear em meu auto Vim aqui na Desfruta De com a comida espectacular Bom servicio bom trato e bom preço. Maneiros, a minha família não se senta aqui na Eastern Dynasty. Um caminho que eu vou também vou sofrer sempre. Porque comida chinesa originada, um caminho aqui na Corsão, só para ele que está aqui na Eastern Dynasty na Palo Blanco. Aqui tem um bife, com um bife, com diferentes frutos, com um bamehante, um piscar com diferentes frutos, com um ginger, e um restaurante chinês, um restaurante chinês original, com uma fruta original de China, com um bachsoi. Amigo, gostaria de desfrutar de comida, gostaria mesmo de ver com o plato na loquera depois. Se você gostar de comida chinês original, um caminha só na Corsão aqui na Eastern Dynasty. E aí 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 Boa noite É um ambiente completo aqui em Nang Tau. Gás, luz, uma maneira de achar aqui em Nang. Como você sente, como tem uma comida argentina original. Então você sente que é feira de argentina aqui. Uma coleção de vinha bastante surta. Temperatura ideal. Nós dois gostamos agora aqui. Um pino grisho. De verdade, bem gostamos aqui em Nang Tau. Por suposto, aqui tem um ambiente para turistas. Agora aqui tem um grupo de turistas de mané. 10 gente. Local, pareja. O que você faz? Passa bom de família ou desfruta uma noite romântica. E comida está delicioso. Agora você vai desfrutar comida de la man. Paso especial de cuaresma. Tur de abril. Você não tem mais de comer carne. Aqui nós vamos comer em Nio Pizca. Sim, você não tem que comer carne. Mas você tem uma estima. Não tem um steak. Não tem um pão de cuaresma. Bem e bem. Eu gostei. Aqui nós vamos rir a steak. É uma pequena de verdade. Aqui é uma sazão tão original. E nós vamos ter uma tradição. Quarenta dias. Tudo já vem. Não comer carne e cora. Mas comer pizca. Aqui nós vamos rir a salmão. Cabarrão. Vamos rir a pizca cora. De verdade. Wow. Llegando na parte final de nosso programa, nós não por Laga Fog Get Apetu, que faz nós tão consciente a importância de cuidar de animal. Nós mestre saco aqui na Corsou, Ron Corsou tá gente de Puxi com cachorro e tem diferentes organizações que não tem que cuidar para uma gente de bom coração por adotar. E aqui nós vai Dira Nacir, então André Berri, a direita da minha parte de Puxi tá gente, gente. Se você tem tempo e amor por bestia, vai Dira Nacir, adotar um Puxi. E se você não vai esterilizar também, e se você quer contribuir de outra maneira, também tem possibilidade. Saludos, televidentes. Bom vim de um dia mais aqui na Gata Peta, informar. Me tá aqui na Dira Nacir, tem coach de Puxi, né? Você tá em Pouac, é lugar que tem Yen Yen de Puxi, bonita, duche, uac na aqui. E não tô buscando um donho. Olha só, tem assinatando bestia na Corsou, que tá importante pra nós donar. Asta só não, quando não tem um hogar, um hogar bag de novo. Pensei, nós tá buscando moda pra nós ajuda a promover a parte da adopção. Quando você tá em Pouac, tem assinatando bestia, que não tem um caso, não tem um dog, não tem uma família com um pouco de nada na dredje, não tá aqui, não tá guardando, onde ele vem e beijando, ah, eu tô vendo nenhum hogar. Se você tá em Pouac, pronto, a parte de sabe que sabe que também é coisa que vai comer, mas, bom, não tô buscando gente. Se você tem um Puxi, se você gosta de Puxi, não tem uma chance. Não tá esterilizar, não tá vacunar, botar um bestia, que tá completamente saudável, não tem problema de nex, que nem passa aqui não, passa de ter um Bista, vim conhecer, não, vim se reconhecer com não, não tô maneiro boa, não, não vim vender, não me escrever, sabe que tá dira na Cil, Gata Pata é informado, trobe. Bom, aqui não, não me tá aqui não com um Puxi, mas cabia mele Gapy, sabe que é uma Gapy de Gata Pata, aqui não, não vou ter um outro Puxi, mas, chá, bonito mesmo, na dira na Cil, que eu tô buscando um cás. Passa, passa, minha Wacké, só se você não sabe, ah, me dá pra ir com ele. Ei, Gapy! Tchau, 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 tchau.